Música Entidades da sociedade civil recebem recursos de convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Social. A verba foi destinada a compra de equipamentos e materiais. É neste prédio da antiga LBA que funciona a maioria das 26 organizações não governamentais ligadas ao Cades. São entidades da sociedade civil que prestam serviços a setores na área de saúde e assistência social. Todos os meses elas prestam contas dos recursos recebidos do Estado. Nesta quarta-feira foram repassados mais R$ 99 mil destinados à compra de equipamentos e materiais de consumo como travesseiros e lençóis. Para a coordenação do Cades isso representa a sobrevivência dessas entidades. Para nós foi de fundamental importância. Foram materiais permanentes adquiridos que a gente trabalhava de forma carente. Muitas vezes um computador emprestado em outra cidade ou doado pelas instituições já obsoleto e mesa quebrada. E a gente não tinha um automóvel para levar a gente para se reunir, visitar as longas em loco. Então foi de fundamental importância essa parceria com a doutora Laura, com a Cades, através do governo do Estado, que veio fortalecer as nossas ações. A secretária de Desenvolvimento Social, Laura Okamura, ressaltou a importância do trabalho desenvolvido por essas entidades. O governo pode dar as condições materiais, carro, subvenção, mas o trabalho que elas fazem é um trabalho que tem uma doação, que é uma doação generosa, de carinho, de amor, de atenção às pessoas que mais precisam. Tem algo que dinheiro não compra. Obrigada.